Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Mia, eu sou ilustradora profissional e hoje eu tô aqui arrumando alguns adesivos que eu vou vender numa feira que eu vou participar essa semana e tô aqui pra falar com vocês justamente sobre isso, sobre vender a nossa arte, especificamente em feiras e eventos. Mas antes da gente começar, eu vou te convidar a estar descendo aí a página rapidinho, já deixa o seu like aí pra você ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve, a gente tem muito material aqui pra estar ajudando você aí a desenvolver suas artes, vender suas artes e tudo mais. E, por favor, gente, dá uma olhadinha também na descrição desses vídeos, onde você vai encontrar aí todos os links que possam te interessar das nossas redes sociais e também do meu curso indeseartístico.net. Você que tá querendo vender suas artes, profissionalizar o seu trabalho, dá uma olhadinha lá no curso que a gente tem muito conteúdo pra estar ajudando você a evoluir cada vez mais os seus trabalhos. Quando esse vídeo for ao ar, eu já vou ter participado da Poccom, que é uma feira aí de quadrinhos e artistas LGBT, que rolou aí em São Paulo no último dia 18, mas se você acabou não ficando sabendo, eu já segue as redes sociais do evento pra você já ficar sabendo dos eventos do ano que vem. E quando eu tô gravando isso aqui, eu tô terminando de arrumar minhas coisinhas que eu vou levar pra feira e tudo mais, e eu pensei por que não fazer aí um vídeo falando, né, sobre isso, porque aqui no canal a gente fala muito sobre comission, encomenda, coisa e tal, só que essa não é a única forma da gente tá, né, vendendo nossa arte e tudo mais. Então eu vou falar aí um pouquinho pra vocês sobre essa questão de eventos e tal, e feiras em geral, como é que funciona e como é que vocês podem começar a participar desses eventos e começar a vender a arte de vocês também. Pra gente começar, vamos começar conceituando aqui, né, o que são esses tipos de evento. Acho que os mais conhecidos são os Artes Alley, que rolam em eventos de quadrinho, cultura pop e tudo mais. É um formato que sempre foi bastante popular no exterior, mas começou a chegar aqui no Brasil mais ou menos na segunda metade da década aí de 2010, principalmente por causa da CCXP, que eles começaram a trazer, né, esse formato bem americano de convenção e a CCXP sempre deu muito destaque pra essa área, né, dos artistas. Onde os artistas quadrinistas, né, que produzem conteúdos aí de quadrinhos, vão lá vendo suas artes, encontram os fãs e tudo mais. E desde então tem crescido cada vez mais essa questão do Artes Alley, até em eventos menores, principalmente em Sul e Sudeste. Como eu sou do Centro-Oeste, eu moro no Mato Grosso, aqui a gente tem um problema com esses eventos mais voltados aí pra cultura pop. O pessoal não tem tanto essa tradição do Artes Alley, então, na verdade, os eventos aqui são bem bagunçados, pra ser sincero com vocês. Então, acaba não tendo essa área voltada especificamente para os artistas. Você vai ter que dar uma olhadinha aí na sua região e tudo mais, nesses eventos especificamente, se eles têm essas áreas dedicadas aos artistas. Quando eu participo dos eventos aqui, eu acabo, né, comprando uma mesa ou um estante, mesmo que não seja num espaço exclusivo para artistas. Mas eu sei que, principalmente, Sul e Sudeste, Goiás também, eu já fui em alguns eventos que tinha essa área de artistas. Brasília também sei que tá rolando bastante, né, eu vou saber falar pra vocês sobre os eventos do Nordeste e os eventos do Norte. O que rola muito aqui na minha região são feiras. Feira de artesanato, feira de arte, etc e tal. E eu acabo me inscrevendo, né, nesse tipo de evento, eventos de desenho, eventos de arte urbana. E eu vou lá, monto a minha mesa e vendo, no mesmo formato que a gente vende, né, nos Artes Alley da vida aí, dos eventos geek. Então, são várias oportunidades que a gente tem de estar vendendo a nossa arte. Não precisa ser especificamente num evento geek que tenha um Artes Alley nos mesmos modos que a CCXP trouxe pro Brasil aí desde 2014. 2014. Então, são várias as possibilidades de vocês estarem vendendo aí o trânsito de vocês em arte, em feiras de arte em geral. E é claro que cada feira vai ter aí a sua peculiaridade, vai ter uma forma de você participar, uma forma de se inscrever. Geralmente, o que acontece é quando tem um evento com data marcada, eles abrem, né, um formulário de inscrição. Você vai lá, coloca seu portfólio, fala qual é o seu trabalho, o que você pretende vender durante a feira, qual é o seu diferencial, se você pretende fazer algum lançamento dentro do evento deles. E daí eles vão selecionar, né, alguns artistas aí para participar, dependendo da quantidade de vagas que o evento proporciona. Existem feiras que você vai participar por um longo período de tempo. Por exemplo, aqui na minha cidade, o SESC, ele organiza uma feira de artesanato, que acontece todas as quintas-feiras. E daí, no começo do semestre, eles abrem um edital, você se inscreve lá, coloca, né, qual é o seu trabalho e tudo mais. E você fecha esse contrato para participar da feira durante o semestre inteiro. Então, é um formato diferente, né, de feira aí para você estar se organizando e você estar participando. Então, se você conhece alguma feira na sua região, se você conhece algum evento na sua região, dá uma olhadinha aí nos contatos deles, entre em contato com os organizadores, esse tipo de coisa, para vocês verem como é que funciona essa questão aí nesses eventos que você tem acesso. E assim, isso é também importante, gente. Participe dos eventos e das feiras locais da sua cidade, dos eventos pequenos, porque não dá para você querer começar a sua carreira na CCXP. É bastante complicado isso. E eu já vi artista pequeno se frustrando porque, ai, meu Deus do céu, me inscrevi na CCXP e não fui selecionado. Tipo assim, tu não precisa dos maiores eventos do país para você começar a vender o seu trampo em feira. Então, dá uma olhadinha. Eu estou indo agora para a POC.com, que é o maior evento LGBT de quadrinho aí, rola em São Paulo e tudo mais, é um evento nacional. Só que eu já cansei de fazer feiras pequenas aqui na minha cidade. Então, você tem público, sim, aí na sua cidade. Talvez você tenha um trabalho muito específico, talvez seja interessante, né? Enfim. Mas, de modo geral, você tem um público na sua cidade. Aqui, eu não vendo só material geek, eu também sempre levo, né? Minhas coisas geek, mas eu levo umas pinturas, assim, mais... Vozinha que participa de feira de artesanato. Tipo, umas pinturas de flores, assim, uns negócios good vibes, que também vende bastante aqui no fim do dia, gente. Por mais que o evento seja divertido, que tenha um monte de atrações e tudo mais, você está indo no evento a trabalho, você está indo no evento vender. E, às vezes, o evento, né, tipo, vai vender muito mais pinturinhas de flor do que, ai, o seu super-herói favorito que você adora desenhar. Então, se o seu foco é ganhar uma grana, aí é interessante você pensar, né, que tipo de produto que faz sentido com o evento que você está participando. A gente entra, né, nessa questão de produtos. Quais são os produtos, o que eu posso levar e tudo mais. Geralmente, a gente trabalha com publicações. Então, o pessoal, né, de feira de quadrinho, produz quadrinho, vende os quadrinhos, né, costuma ser o principal foco desses eventos mais voltados, aí, pra cultura pop, quadrinho e tudo mais. Mas a gente também, né, tem uma outra grande variedade de produtos pra gente estar aí explorando. Um tipo de produto que faz bastante sucesso em eventos em geral são coisas de papelaria. Eu estou aqui organizando, por exemplo, adesivos. Adesivo é uma coisa que vende muito bem em evento. Bloquinho de nota, checklist, até caderno acaba vendendo bastante. São coisas bastante interessantes pra vocês estarem investindo. Então, não só vender desenhos e artes, você pode estar aplicando o seu trabalho, né, em artigos, coisinhas do dia a dia que o pessoal acaba comprando. Sabe essas coisinhas inúteis, mas que todo mundo adora gastar um dinheirinho ali com aquilo porque é bonitinho, porque é fofinho e tudo mais? Então, esse tipo de coisa faz bastante sucesso em eventos. Aqui, nesse caso, especificamente, eu fiz um packzinho com quatro adesivos. Elas são umas ali enigenazinhas, fofinhas. E daí eu vou vender o pack com os quatro juntinhos. Eu também tenho alguns adesivos individuais, que eu também vou estar vendendo no evento. Vou estar levando uma zine de sketchbook com as minhas artes. Então, juntei algumas das artes que eu fiz aí em 2020, 2021. Fiz um encadernadinho lá pra vender também. E, de modo geral, né, que eu acho que é o mais popular nesses eventos, são os prints que você faz, né, cópias dos seus desenhos, cópias das suas artes. E você vende aí em tamanhos diversos, formatos diversos e tudo mais. Como é uma cópia, ele acaba saindo bem mais barato do que você vender uma arte original. Tem gente que vende artes originais em eventos, mas é uma coisa que acaba saindo bem menos do que prints, né, justamente por acabar sendo mais caro por ser a arte original. Também tem gente que faz commissions em eventos, pega encomendas, aquela coisa do tipo desenha a sua caricatura, sabe, baratinho, uns desenhos que você faz rapidinho ali. Se você consegue desenhar rápido, se você tem um ritmo de produção legal, é uma opção interessante pra vocês também estarem explorando, né, nessas feiras. Então, as possibilidades de produtos são infinitas. Pins, eu adoro comprar pin em eventos, gente do céu. Eu sou louca que eu vou no evento e daí tem aquela credencial com aquela faixa, assim, e eu encho aquelas faixas inteirinhas, assim, inteirinho, inteirinho de pin. Eu adoro comprar pin. Bottom também sai bastante em evento. Nesse evento, basicamente, eu não estou levando bottom, mas se eu for selecionada pros eventos do final do ano, eu tenho sim a intenção de produzir alguns bottoms, talvez até alguns pins aí, mas vamos ver, eu tenho que ser selecionada nos eventos primeiro. Então, as opções de produtos, gente, é só realmente a criatividade de vocês. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção é que nem todo evento aceita venda de fanart. Vou ser bem sincera com vocês, assim, pela minha experiência em eventos. A maior parte dos eventos grandes, se você ler, né, o guia do Artzale vai falar que não é permitido você vender fanart, mas você chega no evento e está todo mundo vendendo. Então, assim, tem alguma descrição, vai com cuidado. E tenha em mente que talvez você possa ser chamado a atenção a respeito disso no evento, mas geralmente não acontece. Então, é uma dúvida que pode surgir aí, principalmente se vocês lerem aí manuais, né, de eventos. E sempre, né, mesmo que você vá vender fanart, fanart com a sua arte, né, não pode você fazer um produto com uma arte oficial do anime, da série, ou sei lá do quê, uma arte que não seja sua e vender em Artzale de modo nenhum, que aí realmente é um probleminha de direitos autorais, então tomem cuidado com isso aí também, galera. Algumas questões burocráticas aí pra vocês saberem a respeito de como funciona feiras. Primeira coisa, a maior parte das feiras, elas cobram pra você participar, principalmente feiras grandes. Eu já participei de graça de feiras menores, principalmente coisas que são mais ligadas a financiamento público. Por exemplo, eu já participei de uma feira que foi financiada, né, por um edital da prefeitura, então os artistas não tinham que pagar pra participar. Feira no Sesc também não essa que eu comentei com vocês anteriormente, que você fechava por semestre, essa você tinha uma taxa pra pagar na mesa, mas eu já participei de eventos pontuais do Sesc que também não cobravam pro artista participar. Mas a maior parte acaba cobrando, e geralmente, né, quanto maior o evento, acaba sendo mais caro a mesa. Eu não consigo passar valores pra vocês, porque esses valores são atualizados todos os anos, eu não sei se vocês estão assistindo esse vídeo quando ele acabou de sair, ou se vocês estão assistindo esse vídeo em 2026, então não adianta eu falar, ah, meu Deus do céu, não, porque a inscrição do Sesc é R$500,00 meia mesa. Tipo, eu não sei quanto vai ser ano que vem, quanto que foi... Ano passado não teve, né, teve uma pandemia mundial. Em 2019, enfim, sabe? Então não tem como eu passar valores pra vocês, mas é uma coisa comum existir, né, essa cobrança aí pra vocês estarem participando. E se vocês vão ou não conseguir pagar esse investimento, vai depender de vocês, gente, porque é uma feira, uma feira livre, as pessoas estão passando, e você tem que chamar a atenção delas, e você tem que fazer elas comprarem as suas coisas. Então é bastante legal vocês terem ali um carisma, um jogo de cintura, porque eu já vi gente falando mal de eventos, tipo, o CCXP falando, ah, eles cobram uma fortuna na mesa, e daí chega no evento e não vende nada. Só que, tipo assim, sabe, eu conheço artistas que vão pra esses eventos todo ano, e pagam e conseguem tirar cinco vezes o valor da mesa, sabe, em vendas no evento. Então é realmente você ter a lábia ali de vender, o carisma, porque assim, gente, eu já fui pra CCXP como visitante, e o Arts Alley é a parte que eu mais gosto, assim, de longe do evento inteiro. E eu já cheguei, assim, em mesa de artista, de chegar assim, e daí tem, tipo, dois prints e uma camiseta. A mesa inteira tinha dois prints e uma camiseta. E daí eu olhei os prints meio sem graça, né, eu pontei pra camiseta, ah, pô, e aí, amigo, tudo bom? Quanto é que tá a camiseta? Aí o cara olha pra minha cara e fala, não, camiseta eu não tô vendendo, não. Ah, tá, mas vai ter, sei lá, amanhã você vai estar vendendo? É, amanhã eu vejo. E daí, tipo, assim, é claro que essa pessoa não vai pagar investimento. Ela tá vendendo dois produtos, tem três produtos em cima da mesa dela, um ela não está vendendo, e eu não sei nem porquê que esse produto tá em cima da mesa, sabe? Então, você precisa ter ali um mínimo de carisma, um mínimo de interação com o seu público, né, pra você tá fazendo ali umas vendas legais. Então, isso é bastante importante, tá bom? E facilitem a vida do seu público, vocês deixarem os preços à vista, assim, do cliente em cima da mesa, é mais fácil pra convencer as pessoas a comprarem as coisas. Você ter várias formas de pagamento, é interessante você ter uma maquininha de cartão, hoje em dia é fácil você ter uma máquina de cartão, então, esse tipo de coisa. Hoje em dia a gente vai ter o Pix, então, deixa fácil um QR Code ali pra pessoa tá acessando o seu Pix e tudo mais. Então, quanto mais você facilitar a vida do seu cliente, maiores são as chances de você fazer vendas. E aí, gente, isso não é questão de, ai, minha arte e tudo mais, isso é realmente questão de vendas em geral. Eu não necessariamente sou especialista em vendas, mas quanto mais vocês facilitarem a vida dos clientes de vocês, mais fácil vai ser vender e mais fácil vai ser pagar o investimento que vocês vão fazer aí na mesa durante a feira. Vocês terem ajudante ajuda? Eu estou sendo otário, estou indo pra esse evento sem ajudante, porque aconteceram problemas com o meu ajudante. Né, editor? Mas tudo bem, faz parte, mas ter um ajudante é bacana, ajuda bastante ali. No mais, gente, tem em mente que você tá lidando com pessoas e você tá ali pra trabalhar. Então, seja educado com o seu público, acho que isso é mais ainda do que o carisma, né, o mais importante de tudo, seja educado com o seu público. Fique na mesa o tempo todo. Eu sei que tu tá indo, ah, tô indo pra uma CCXP, tô indo pra um Anime Friends, tô indo pra um eventinho pequeno que seja na sua cidade. Tu não tá lá pra olhar o evento e ver as coisas, tu tá lá pra trabalhar, saca? Então fica na tua mesa, faz teus corre. Depois que acabar o evento, dá uma olhadinha nas coisas que estão rolando, ou então antes, né, chega mais cedo, é importante, gente, chega no horário. Vocês podem, na maior parte desses eventos, vocês não são necessariamente obrigados a chegar em algum horário X, mas é interessante você chegar com ao menos uns 40 minutos, uma hora antes da abertura do evento, pra você organizar a sua mesa com calma, fazer, deixar tudo bonitinho, tudo certo, gente. Porque uma mesa bonita também chama atenção, uma mesa bem organizadinha, uma mesa bem feitinha ali. Fica ali, atente a sua clientela, não interessa se, ah, meu Deus do céu, vai ter um concurso cosplay, vamos assistir um concurso cosplay, você não vai assistir um concurso cosplay, irmão, tu tá trabalhando, fica na tua mesa, faz teu corre, sabe? Entende que existe o momento de você estar detrampando e depois você pode aproveitar, né, um momentinho de folga ali, depois que acabar a feira e tudo mais. Então foca no teu corre, porque essas coisas são essenciais pra você estar aí, né, conseguindo uma feira massa, uma feira aí que tu vai aproveitar e que você vai conseguir vender bastante o seu trabalho. E também uma coisa importante, o principal acaba sendo vendas, né, querendo ou não, a gente tá fazendo um investimento ali, a gente precisa tirar, né, algum lucro. Mas uma coisa interessante também de eventos é que é um espaço muito bom para network, então converse com os artistas que estão ali perto, né, de você, perto da sua mesa. Ah, tá vendo uma galerinha ali passando. Nesses eventos também a gente acaba tendo agentes que vão nesses eventos, dão uma olhadinha, pessoal que trabalha com direção de arte e tudo mais. Então também são oportunidades aí para você estar conversando com o pessoal e às vezes tu tá conversando com um diretor de arte, com um editor, uma pessoa ali, que só chegou na sua mesa como quem não queria nada. Então também tem essa importância de você estar sendo legal com a galera, de você estar sempre sendo educado, de você estar tendo esse carisma. Porque não só é questão de vendas, você pode estar conversando com alguém ali que vai eventualmente querer pedir um job para você, ou então um diretor de arte ali, que tu não tá nem sabendo, um editor, sabe, alguém que possa se interessar pelo seu trabalho, ou mesmo uma pessoa, né, uma pessoa individual, um particular que queira tá te pedindo uma commission eventualmente, alguém que vai virar seu fã, que vai te seguir nas redes sociais. Sempre levem coisinhas, deixe sempre os arrobinhas de redes sociais, cartão de visita, sempre levem essas coisas que também ajudam bastante. Porque tem muitos artistas que hoje eu sigo, galera que eu curto bastante, que eu tô sempre comprando lançamentos, quadrinhos, e coisas e tais, que eu conheci através de feiras. Tava de boa andando numa feira, olhando os Arts Alley, nunca tinha visto o trabalho da pessoa, mas a mesma me chamou atenção, fui lá, fui bem atendida, comecei a seguir nas redes sociais, e hoje sou super fã dessas pessoas. Então, é todo um espaço, né, de networking, de encontro com as pessoas. E por mais que a parte das vendas seja bastante importante, também, né, é esse espaço de você tá aí criando essas relações aí entre você, seus fãs, possíveis clientes, possíveis editores, diretores de arte, e tudo mais. Então, acaba valendo muito a pena, também, por causa disso. Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Participem de feiras, como eu falei, vocês não precisam esperar as maiores feiras do Brasil, feiras nacionais, meu Deus, não precisam entrar na CCXP. Faz teu corre aí, e vai, participa de tudo que você conseguir participar, se inscreve. É aquela coisa, gente, não tenham medo de se inscrever, porque eu conheço muita gente que acaba falando, ah, não vou me inscrever, porque meu trabalho não é bom o suficiente, isso e aquilo, e aquela coisa, gente, o não você já tem. O máximo, o pior que pode acontecer, é você receber um e-mail falando, infelizmente, você não foi selecionado para essa edição, sabe? Então, vai lá, coloca a cara no sol, às vezes, você acaba até sendo selecionado, mesmo você achando que não iria. Então, participe, coloque a sua cara lá, e, com toda certeza, aí, a cada evento novo que você for participando, você vai tendo aí mais experiência, aí, pra fazer o próximo evento, cada vez melhor. Então, gente, é isso, espero que as dicas de hoje tenham ajudado, espero que tenha deixado mais claro como é que funciona esses rolês de feira, de venda, de evento, etc e tal, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários, estamos sempre aqui juntos. Como sempre, aquele último convitinho pra você estar dando uma olhadinha na descrição, aí, do nosso vídeo, vocês vão encontrar links que possam interessar a vocês, e, principalmente, o link do meu curso, em desenhoartístico.net. Como eu falei, você aí, que não tá querendo se inscrever nos eventos, que tá achando que seu trabalho não é bom o suficiente, então, vamos melhorar esse seu trabalho, aí, pra você chegar no nível de um evento massa. Então, dá uma olhadinha aí em desenhoartístico.net, que vocês vão estar aprendendo, aí, os fundamentos do desenho, pra estar evoluindo cada vez mais a arte de vocês, pra estarem, aí, aumentando a qualidade, participando de mais eventos, vendendo mais a sua arte, e, caso, né, seja esse seu sonho de profissionalizar o seu desenho, profissionalizar o seu trabalho, eu te ajudo lá em desenhoartístico.net. Tá na descrição aí, tanto o link do curso, o link do nosso cupom de desconto desse mês, e também o link da nossa aula 100% gratuita sobre esboço. Mesmo que você não consiga estar investido no curso completo ainda, eu já tenho material pra você estar aprendendo. Então, vem com a gente, gente, desenhoartístico.net. Por hora, beijo vocês todos com um grande beijo, e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Um beijo, gente, e até! Até!